O Alfredo Neto agora traz informações pra gente a respeito de furto, né Alfredo? Porque infelizmente a onda de furto em Três Lagoas volta a acontecer e desta vez o Sindicato Rural que foi alvo de furto, Alfredo? Infelizmente, Ana, da madrugada aí de segunda-feira, de domingo pra segunda, malandros invadiram ali a área do Sindicato Rural. Uma funcionária que estava trabalhando durante o dia percebeu alguma coisa estranha, foi até aquela região ali onde tem uma horta no fundo do Sindicato Rural e percebeu que o portão estava aberto e o cadeado estava no chão. Ela foi até o padrão de energia, aonde percebeu que havia cabos cortados. Chamou a polícia militar e durante verificação das imagens de segurança, porque o local tem câmera, foi possível ver que um larápio conseguiu colocar uma corda, amarrar uma corda no cabeamento do padrão de energia, que são cabos com bitolas grossas pra poder aguentar a grande carga elétrica pra alimentar a região. Puxou com o veículo e deu linha na pipa. Infelizmente, era noite, a câmera estava longe, mas conseguiram pegar alguma coisa. Viu que após furtar esse fio, o marginal fugiu com o veículo. As imagens foram entregues para a polícia civil, que abriu um inquérito pra poder investigar o caso, tentar identificar esse marginal e levá-lo à justiça para responder pelo crime. Porque já sabemos que o material foi derretido e vendido em algum ferro velho clandestino, já que os demais que estão regularizados estão seguindo a política de identificação de quem vai fazer a venda do cobre. A pessoa tem que se identificar e provar de onde está levando aquele cobre, de onde conseguiu. Se não, vai responder também por crime contra o erário. Agora, a polícia civil está no caso. Um crime esse que estava dando uma tranquilizada, que fazia tempos que não vimos, e infelizmente está voltando. Algumas ocorrências de tentativa de furtos de cabos elétricos de residências já estão sendo registradas pela polícia militar, chamados de usuários de drogas, que aproveitam casas que estão fechadas para alugar ou abandonadas para furtar pedaços de fios elétricos para derreter e vender em ferros velhos clandestinos e assim conseguir dinheiro para comprar drogas. E, Ana, na terceira delegacia de polícia civil, um homem de 35 anos que tem necessidades especiais acabou procurando a DP para registrar um boletim de ocorrência contra a mãe e o padrasto por lesão corporal e também por ofensas. Segundo ele, relatou na delegacia, ele tem problemas mentais e, por isso, ele seria ofendido constantemente pelo padrasto e pela mãe e, inclusive, teria sido agredido por ela e, em ocasiões do ano passado e também do ano retrasado, ele teria sofrido enforcamento por parte de sua genitora. O caso foi registrado na delegacia que abriu o inquérito. Os familiares que zelam por ele negaram o fato e disse que tudo é um caso fantasioso e agora a polícia civil está investigando o caso para saber se houve ou não essa lesão corporal, as difamações, ofensas que poderiam caracterizar uns maus tratos ou não. O caso segue investigado, ambos deram as suas versões, mas o mesmo disse que não aguentaria mais viver com a mãe e o padrasto por conta das agressões e as ofensas. Ana, essas foram as ocorrências policiais que tivemos registradas nessa segunda-feira. Noite tranquila de segunda-feira, madrugada de terça aí tranquila. Esperamos aí que o dia seja tranquilo, é claro. Assim podemos trazer outras informações aqui para quem nos acompanha no RCN Notícias. Mas, havendo ocorrências policiais, estaremos a postos para noticiá-las. Ana.